Magisto Passori, sua pergunta? Eu vou fazer uma pergunta, ela é igual para ambos e tem um desafio. Quero perguntar, eu começo com o Gessé, né, Adelor? Não, tu começa com a Giovana. Com a Giovana, então tá. Giovana, por qual razão o Lula deve ser eleito presidente da República, porém, na tua resposta, não pode fazer nenhuma menção a Bolsonaro, a qualquer termo que relacione a Bolsonaro? Por que razão o Lula deve ser eleito? E aí a mesma pergunta é para o Gessé Lopes, só invertendo. A mesma pergunta, só invertendo. O Gessé vai me responder por que o Bolsonaro deve ser eleito, porém, sem citar nenhum termo relacionado a Lula, esquerda e tudo mais. O Lula representou para o Brasil, já logo no seu primeiro mandato, uma grande transformação social, Maga, de levar a juventude para a universidade, de tirar milhares de pessoas da pobreza e do mapa da fome, levando o desenvolvimento, inclusive, para o nosso país, trazendo o desenvolvimento num boom econômico. A gente viveu grandes momentos com o governo Lula, em especial se tratando das políticas de ingresso na universidade, como foi o FIES, financiamento estudantil, o qual eu, inclusive, fiz parte. Eu usei esse financiamento para terminar a minha faculdade de odontologia. E, no mesmo sentido, as políticas como o ProUni, o ReUni, políticas sociais como Minha Casa Minha Vida, que deram chance para a população brasileira, que mais precisa ter condições de ter o seu lugar, de ter a sua casa. Da mesma forma, a inflação era uma das mais baixas que se via à época. Hoje, levando em consideração o dólar, um dos governos Dilma chegava a 3,20 mais ou menos, e a gente achava um absurdo o preço da gasolina na mesma toada. Nesse sentido, é preciso garantir que o governo Lula retorne ao governo e volte a ser presidente por entender que as políticas de redistribuição de renda e, principalmente, de distribuição que passe pelo desenvolvimento, que passe por somar com que as pessoas superem as desigualdades, mas façam, acima de tudo, o compromisso de mudar e transformar a sociedade pelo bem, pela paixão de mudar o Brasil, um Brasil que mingou nos últimos quatro anos com dificuldades financeiras e, ainda assim, portanto, a política do governo Lula agora, nesse momento, tem sido de retomada da economia e, por isso, vai fazer parte também da diminuição da inflação, do aumento do salário mínimo e é por isso que o governo Lula tem que voltar para que o pobre volte a fazer parte do orçamento e que a gente possa voltar a ser feliz de novo. Jessé, dois minutos. O governo Bolsonaro, por si só, ele mostra o porquê veio. Mesmo com pandemia, com guerra, e com toda a oposição midiática, fez um ótimo governo e hoje restabeleceu a economia. E nós estamos com o caixa forte e nós estamos com todas as nossas dívidas, lógico, menos as históricas, que são de vários governos, mas aquela normal, tradicional, todas em dia. O governo do Bolsonaro é um governo, além de austero, por não ter nenhum tipo de escândalo de corrupção, ele também é um governo mais conservador. É um governo que não defende bandidos, que não quer fazer liberação de presidiário, é um governo que não é a favor de liberação de drogas, é um governo que trata o orçamento público com responsabilidade. Então, às vezes, cortes são necessários, mas o corte não é para embolsar o dinheiro ou para dar dinheiro para os parlamentares para poder comprar votos, ou então dando para empreiteiras, enfim, para cortar, para que possa diminuir impostos. É o governo que mais diminuiu impostos de toda a história da democracia, porque ele quer enxugar, ele quer deixar o dinheiro na mão das pessoas, ele não quer fazer populismo. Nós aqui, a pandemia, o Bolsonaro investiu muito dinheiro em Santa Catarina, bilhões de reais aqui, dando para estados e municípios poderem combater a pandemia enquanto o estado e os municípios continuaram suas obras, continuaram os seus afazeres sem precisar gastar o seu orçamento com a pandemia. Então, isso é ter caráter e é ter responsabilidade com dinheiro e não querer fazer populismo com dinheiro.